Prazer, eu sou a Julia e eu sou a capta do departamento de design aqui da agência Kana. Eu estou muito feliz em ter sido indicada para concorrer ao PMBC pela equipe, isso para mim já é um reconhecimento enorme. Eu sempre gostei de atuar em projetos que me tirassem da minha zona de conforto e a Kana confiou em mim e me deu todo o suporte para quem preparasse projetos cada vez mais complexos e pudesse me especializar nas áreas de design que mais me interessam, identidade visual e UI UX. Hoje eu sou responsável por estruturar a comunicação visual dos clientes e conduzir projetos de site, criação de identidade visual, apresentações e vídeos. Eu sempre busco combinar inovação e criatividade para criar produtos que sejam funcionais e atendam as necessidades dos clientes. Eu vejo o impacto positivo que a Kana tem nas empresas e eu acredito que com o meu trabalho eu posso contribuir com isso. E é essa energia que me dá a confiança de me inscrever para o PMBC.